Você não deve ir Espere até o sol nascer Pra eu poder te mostrar Que eu não quis te deixar E que o tempo não matou Meu amor Fique um pouquinho mais Pra eu te mostrar o que ficou Solidão, noite fria E uma cama vazia E uma história de amor Sem final Fique meu amor um pouco mais E talvez você não vá Veja tudo que eu tenho pra te dar É aqui o teu lugar A noite se faz fria Quando você se vai Fica à sombra de um vazio Que não acaba mais Então fica Que eu garanto Que vou enfeitar seus sonhos Com todos os meus planos Solidão, noite fria E uma cama vazia E uma história de amor Sem final Fique meu amor um pouco mais E talvez você não vá E veja tudo que eu tenho pra te dar É aqui o teu lugar Fique meu amor um pouco mais E talvez você não vá E veja tudo que eu tenho pra te dar É aqui o teu lugar Fique meu amor um pouco mais E talvez você não vá E veja tudo que eu tenho pra te dar Fique meu amor um pouco mais E talvez você não vá E veja tudo que eu tenho pra te dar Fique meu amor um pouco mais Mais Mais